Pô, falar em malandro que casa com o vagabô santo aqui, pedindo também pra você comentar essa notícia aqui, ó. Não aconteceu nada, isso é um detalhe bobo, isso é bobagem, não afeta em nada a eleição. Isso é disputa judicial, essas encrencas judiciais que tem na política. Não se deixa influenciar. Hoje o Trump tá na frente, na perspectiva de ganhar a eleição, a próxima eleição. Mas não tá morto, o Biden tá morto, né, ele é um boneco empalhado, mas os democratas não estão fora do jogo, não. Não vale nem a pena prestar muita atenção nisso, isso é um detalhe menor do jogo todo. É que não tem o que comentar e ficam fazendo bagunça e barulho. Ele mesmo ficou adiando pra chegar perto da eleição pra esse negócio reverberar e ele ficar em evidência. pras pessoas olharem e falarem, ó, tá sendo injustiçado, tá sendo perseguido, não tá. Mas o impacto é baixo, tá. Ah, se ele for condenado aí não acontecer nada, ele pode assumir, ser presidente, tocar ficha, tocar vida. É, muita gente pergunta também se acha que a situação do Bolsonaro lá com o FBI pode melhorar se ele assumir, porque eles são amigos, né. Eu acredito que não. Eu acredito que a situação do Bolsonaro com a justiça americana e com o FBI não muda nada com qualquer que seja o presidente, nem pra pior nem pra melhor. Existe a parte institucional, Estados Unidos é o seguinte, são Estados Unidos. São vários países juntos, que falam inglês e espanhol, hoje em dia se fala muito espanhol aqui. Tem características, mas não é o mesmo país, entendeu. Existe um, olha, isso aqui é mais ou menos tudo junto, mas não é o mesmo país, é uma federação. A gente toca a nossa vida aqui nesse estado, vocês tocam aí no seu, vocês tocam aí, a gente aqui e tal, cada um na sua. Então, o que que acontece? O presidente, ele tem menos poder do que no Brasil. Ele não tem o controle tão forte como um presidente ou... Mesmo o STF, que é a Suprema Corte americana, não manda nos americanos como o STF no Brasil manda. Não tem um MEC aqui nos Estados Unidos, não existe essa centralização. Então, as coisas vão continuar rodando. O Trump não consegue reverter investigação nenhuma. Se ele tentar encostar, ele tá lascado. Imagina, não dá nem pra chegar perto um negócio desse. É, é radioativo. O Bolsonaro aqui é radioativo. Você pode ver. Cadê o Elon Musk? Por que que todo mundo saiu correndo do Bolsonaro? Todo mundo, acabou, meu. Ele entrou em evidência, o pessoal foi cavar pra ver o que que ele tinha feito e encontrou um monte de cocô. Rastro de cocô naquela calça lá de 007, naquele smoke que ele tava usando de 007. Você tá escorrendo cocô, pingando, tem um rastro de cocô aqui nos Estados Unidos até ele lá. Fedido. Imundo. Aqui no Brasil pode fazer tudo, cara. No Brasil tudo é aceito. Mas aqui acho que não. O que o Bolsonaro fez é... Ele tá sendo acusado, né? Não tô falando o que ele fez. Ele tá sendo acusado. Tá sendo investigado. E um monte de coisa errada. E errado assim. Coisa porca. Não é nem crime sofisticado. É crime de... Ladrão de galinha. Não de galinha, né? De relógio. De joia, de relógio. Ladrão mulando. Então, mas eu vi aqui, vou até colocar que o pessoal da Globo, eles ficaram um pouco assustados com um condenado na presidência. Já viu isso em algum país? Cara, meu, isso é bobagem. Pessoal da Globo, meu, não vale grande coisa. Não vai acontecer nada, meu. O Trump condenado aqui com o Estado não vai fazer a menor diferença. Olha, pessoal, a prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então, a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos, ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia americana, que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Cara, meu, assim, eu escuto muita coisa. Estados Unidos. Ah, está acabando, está acabando. A população está aumentando nos Estados Unidos. A população americana vai crescer, vai para 400 milhões de habitantes aqui. Os imigrantes continuam chegando. E o imigrante que vem para cá, meu, não é como um imigrante que vai para a Europa, que vai lá para pegar uma bolsa social e viver pendurado no auxílio-desemprego e vem da África de bote ou vem do Afeganistão a pé. Está vindo um monte de africanos, mas os caras vêm de avião, cara. Os africanos que vêm para cá, cara, não é tudo topo, elite, cara. Cara, meu, bom trabalhador. Você vê os caras bons, meu. Bom. Os africanos que estão chegando, está chegando africano o quê? É caro, meu, de ponta. De ponta, não é mais ou menos. Tem uma peneira para chegar aqui que é forte essa peneira. E continua vindo. Quer ganhar dinheiro? Onde é que você vai ganhar dinheiro? Trabalhar e ganhar dinheiro. É aqui. Não é no... O primeiro, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. Não estou indo lá fazer malandragem, esquema, sacanagem, ou viver de bolsa. Estou indo aí para trabalhar e ganhar dinheiro. Você não pensa nisso. Eu vou para Portugal trabalhar e ganhar dinheiro. Se você tiver como escolher, é aqui, cara. Então, aqui, eu não estou vendo afundar. Ah, decadência, um bando de louco e tal, cara. Mas é que nas escolas públicas que você passa, você não tem uma pichação. Você chega, tem, eventualmente, uma outra pessoa de cabelo azul. Mas você não compara com a quantidade de doido que tem no Brasil. Está muito mais. A sociedade brasileira existe ali um processo de evangelização, de volta do cristianismo muito forte no Brasil. Mas é um movimento aí que pega 30% no máximo da população, 40% no máximo. Tem gente tatuada aqui nos Estados Unidos? Tem. Mas no Brasil é muito mais. Muito mais. Tem drogado. Vai para a Filadélfia. Apareceram as cidades mais violentas do mundo. Aí estava vendo lá, né? Memphis, no Tennessee. Pô, eu estava em Memphis. Tem vídeo meu em Memphis. Cara, meu, não sei como é que se lança de violência. Não, deve ser lá. Eles se matam lá, os drogados lá nos cafundó. Porque, meu, você anda sossegado na cidade, zero. Não dá medo. Daí tem outra lá, Nova Orleans. Eu já fui para o meu medo zero. Nova Orleans é tranquilo. Tem uma cidade... Tem uma cidade que eu fiquei assim... Que é Baltimore. Baltimore eu olhei assim. Filadélfia. Eu fui para a Filadélfia. Tem drogado lá em Filadélfia. Tem bastante. Tem uma Cracolândia. Mas, meu, não dá para comparar com São Paulo. Não dá para chegar perto. Tem os drogados malucos lá? Tem, mas não dá para comparar. Eu sei que o Dunga aí, ele quase foi roubado aqui. Mas é que o Dunga é play, o Dunga. É que eu ainda frequento lugares que você, estando aí, não frequente, entendeu? Não. Não frequento lugares que eu não frequento. Ah, e sobre essa do Trump aí, só para a gente fechar antes das perguntas. O Biden, ele se manifestou aqui. Vamos ver. Totalmente gravado. Pelo amor de Deus. Ah, esse cara daí não prestava quando era jovem, de velho, estava completamente gagado. Completamente gagado. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que, por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais para frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão. E, refletindo, cada peixe a sua isca. Para pegar a bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Obsemfiltro, novo horário. Às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço. E aí Música Música